O que foi, em Piranha? Nunca me viu, não? Tá falando comigo? Que risinho é esse aí pra cima de mim? Eu? Tô nem te vendo. Quem ri por último ri melhor, hein, Karine? Ou é o quê? É tanta inveja que você tem de mim que você não se aguenta? É isso? Você afoga nesse recalque aí, Piranha.